Viva a Padre, viva o povo português, heróis do mar, nove povos da São Valente e Mordal, levantei hoje de novo, és cantor de Portugal. Entre as rumas da memória, oh Bárbara, sente-se a voz dos teus igrejos a voz, que iria, viria a travidória, as armas, as armas, sobre a terra e sobre o mar. As armas, as armas, viram a Padre e a Lutal, contra os canhões da chá, na chá. A Lutal, contra os canais. A Lutal, contra os canais. Vendemos ao amor, vivemos juntos a todos nós. A Lutal, contra os canais. 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 E o Rio, o Rio, o Rio, o Hawaii. E o Rio, o Rio, o Rio, o Rio. E o Rio, o Rio. E o Rio, o Rio, o Rio, o Rio, o Rio. E o Rio, o Rio, o Rio. E o Rio, o Rio, o Rio, o Rio. E o Rio, o Rio, o Rio, o Rio. E o Rio, o Rio, o Rio, o Rio. E o Rio, o Rio, o Rio, o Rio. E o Rio, o Rio, o Rio, o Rio. E o Rio, o Rio, o Rio, o Rio. E o Rio, o Rio, o Rio, o Rio, o Rio. E o Rio, o Rio, o Rio, o Rio, o Rio. E o Rio, o Rio, o Rio, o Rio. Obrigado.